Chega chegando de repente, nenhum estilo mais que ousado E as meninas vem que vem, envolvidas do nosso lado Não importa quem seja, pode ter mais de bilhões Mas nunca vão chegar ao nível das nossas atrações E elas reparam que dessa pegada elas nunca viam Era o patamar mais elevado do Brasil E o estilo é de malandro, pegada é de marciano Só pode ser de outro mundo, elas que estão falando Sabe por quê? É o bonde dos cachorro, é o bonde dos cachorrão É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição Chega chegando de repente, nenhum estilo mais que ousado E as meninas vem que vem, envolvidas do nosso lado Não importa quem seja, pode ter mais de bilhões Mas nunca vão chegar ao nível das nossas atrações E elas reparam que dessa pegada elas nunca viam Era o patamar mais elevado do Brasil E o estilo é de malandro, pegada é de marciano Só pode ser de outro mundo, elas que estão falando Sabe por quê? É o bonde dos cachorro, é o bonde dos cachorrão É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição É o bonde dos cachorro, não teve jeito é a tradição